Joaninha Não se vê pernas Nem cabecinha São uma bola cheia de bolinha Mas de repente Adeus Joaninha Até criou asas Aquela bolinha Vá Joaninha Voa pra longe Vá passear em outra mãozinha Quem até hoje Não experimentou ter em sua mão Uma Joaninha Ter em sua mão Uma Joaninha Ter em sua mãozinha